Olha aí a vida do sertão nordestino, tempo quente aqui no nosso sertão, tô aqui deitado na rede, só observando aí os animais, repastando, ó que negócio interessante aquilo ali, ó. Ó o passarinho ali, ó, nas costas do, da ovelha ali, ó, voa ali, ó. Eles ficam andando aí pegando, pegando carona aí nas ovelhas. Então esse é o final de semana, a gente descansando um pouco, é, aqui na nossa casa, e observando aí o desenrolar do dia, na tranquilidade, vendo os animais aí, comendo, um abraço a todos, Cabo Joás, TV Vaqueira, o sertão, se liga aqui, ó. Vamos ver aqui, uma checa que é pra vocês, gente, que bonito aqui, ó. Ó que beleza aí, ó. Um abraço. Um abraço.